A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz, a apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Bom dia a todos, nós estamos chegando para apresentar mais um programa, a Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa inteiramente patrocinado pela Igreja Evangélica Palavra da Cruz, aqui da cidade de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. O nosso templo é na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia. Nós estamos ali, aguardando uma visita tua e de toda a sua família. Esteja conosco todos os domingos. Os nossos encontros acontecem a partir das 9 horas da manhã e às 19 horas. Então estamos aguardando ansiosamente a sua visita. Então vamos agora meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Eu quero falar hoje sobre Estevão, que viveu uma vida de plenitude. Em Atos, capítulo 6, o versículo 15, a Bíblia diz assim, Atos 6, verso 15. Todos os que estavam assentados no sinedro, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vamos orar. Pai, que teu maravilhoso Espírito traga entendimento e sabedoria, para que todos aqueles que nos ouvem possam compreender a tua palavra e venham a crer mediante a graça. Nós entregamos a vida de todos aqueles que nos escutam, para que tu operas uma obra de edificação, de regeneração e de restauração. Nós oramos, em nome de teu filho Jesus. Amém. Todos vocês conhecem já a história de Estevão. Estevão, segundo a Bíblia, ele foi um homem que viveu em plenitude. Por quê? Porque a sua vida, ela serve, para mim, para você, de exemplo e também de inspiração. E uma das maiores necessidades do nosso tempo, em que estamos vivendo, é de homens que sejam modelos. Nós vivemos uma época marcada pela superficialidade. As pessoas estão cheias de si mesmas e vazias de Deus. As pessoas estão cheias de vaidade e vazias de virtudes. Este homem, Estevão, não era um homem conformado com a mediocridade. Plenitude era a marca da sua vida e da sua personalidade. Então, eu quero destacar aqui sete aspectos, se der tempo, que são fundamentais da vida desse primeiro mártir do cristianismo. Em primeiro lugar, a palavra fala, em ato 6, 5, que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, nós percebemos que ele era habitado pelo Espírito, e não somente isso, ele era cheio do Espírito. E por que ele era cheio? Porque o pecado dele havia sido removido, ele havia crido na sua morte com Cristo, ele também ganhou uma experiência de regeneração, e foi pela palavra de Deus. 1 Pedro 1, 3, fala que nós somos regenerados, ou gerados de novo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Na morte de Cristo, ele incluiu todos os pecadores. Mas nós ganhamos uma nova vida, assim como Estevão também ganhou, foi pela ressurreição de Cristo. Então, por isso que Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo só irá habitar em uma vida, uma pessoa, onde o seu pecado já foi removido. Porque creu em Cristo, na sua morte com Cristo. A única maneira de sermos perdoados por Cristo, é morrendo para o pecado. Morrendo para o pecado, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos aqui que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão era não apenas um homem regenerado, selado, habitado e capacitado pelo Espírito, mas também um homem cheio do Espírito de Deus. Por isso que eu penso e vejo que uma das maiores necessidades da Igreja de Deus nesse século, é ter uma liderança cheia do Espírito Santo. Nós temos hoje muitos homens cultos, eruditos, versados nas ciências, mas poucos homens que são cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos muitos líderes que detêm o poder nas mãos, mas poucos que se submetem ao Espírito. Hoje nós temos líderes cheios de vaidade, cheios de si mesmos, mas vazios do Espírito Santo de Deus. Nós temos líderes que exercem uma autoridade imposta pela força, ou pela intimidação, mas poucos que revelam a doçura do Espírito em suas palavras e atitudes. Por isso, meus queridos e amados ouvintes, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa não tanto de homens ricos, poderosos e cultos, mas de homens cheios do Espírito Santo. Muitos dos apóstolos eram homens iletrados, mas no poder do Espírito eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. Isto faz toda a diferença. Por isso que não basta ter o Espírito, é preciso ser cheio do Espírito. Não basta ter o Espírito presente. Meus queridos, é preciso ter o Espírito presidente, que governa, que guia, que rege a nossa vida. Por isso que a plenitude do Espírito não é uma opção, mas é uma ordem divina. Não ser um homem, uma mulher, uma nova criatura cheia do Espírito Santo é um pecado de desobediência à ordem de Deus. Porque lá, em Efésios capítulo 5, verso 18, a Bíblia diz assim, Enchei-vos do Espírito. O homem, ele sempre está cheio de alguma coisa. Muitos estão cheios de si mesmos, cheios de vaidade, de luxura, de avareza, de ganância. Há outros que estão cheios de mágoa e ressentimento. Há também aqueles que estão cheios de soberba e presunção. Olha, devemos estar cheios do Espírito para que transborde dos nossos lábios hinos de adoração e palavras de comunhão, para que se vejam em nossas atitudes amor pelo próximo e também muita disposição para servir. Porque ninguém está qualificado a servir as mesas sem a plenitude do Espírito. Quem não está cheio do Espírito Santo de Deus, quer ser servido em vez de servir. Está procurando uma coroa em vez de usar a bacia e a toalha para lavar pé. Irmãos, em segundo lugar, segundo o ato 6, 3, a palavra vai dizer que Estevão era um homem cheio de sabedoria. Sabedoria é usar da melhor forma o conhecimento para atingir os fins que mais glorificam a Deus. Sabedoria é ver a vida da perspectiva de Deus. Sabedoria é reagir nas diversas situações com firmeza e também com amor, transmitindo graça às pessoas. Eis a marca distintiva na vida de todo aquele que deseja viver de modo digno de Deus. Muitas pessoas confundem conhecimento com sabedoria. Uma pessoa pode ser culta e, ao mesmo tempo, ela pode ser tola. Outra pessoa pode ser iletrada, mas, por outro lado, se conhece o Senhor, ela é sábia. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 1,30 que Cristo se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria. Sabedoria. Sabedoria não se aprende nos livros. Sabedoria é você olhar para a vida como Deus olha. Sabedoria é agir como Deus age. É ter uma compreensão clara da vida no meio do nevoeiro da história. Hoje o nosso foco é muito mais no conhecimento do que na sabedoria. Nós cultivamos a cultura da cabeça e não a cultura do coração. Nós estamos ensinando as pessoas a terem fome de livro e não fome de Deus. Mas o conhecimento sem a sabedoria invaidece o homem, deixa o homem soberbo, arrogante. Agora, a sabedoria não é a ausência de conhecimento, mas a aplicação correta do conhecimento. Estevão, ele tinha conhecimento, mas também tinha sabedoria. Tinha luz na mente, mas ele tinha fogo no coração. Ele olhava para a vida como as lentes do saber humano, mas interpretava pela visão de Deus, pela ótica de Deus. Em terceiro lugar, Estevão era um homem cheio de fé. Atos 6.5 Estevão confiava plenamente em Deus. Ele andava atribulado, não em sua lógica humana, mas na direção divina. Estevão andava por fé. Os seus olhos estavam sempre fitos em Deus. Estevão não desanimava diante das refregas da vida. Estevão não perdia o ardor, nem a motivação diante das oposições. Estevão não andava guiado pelas circunstâncias. Ele não se envaidecia com os milagres que Deus realizava por seu intermédio e também não se intimidava diante da ameaça do Sinédrio. Sabe por quê? Porque Estevão vivia pela fé. Não era guiado pelas leis da terra, mas pelo comando do céu. O seu propósito na vida não era proteger-se, mas honrar a Deus. Estevão preferiu o martírio à infidelidade. Ele não naufragou engolido pelas ondas revoltas do ódio humano que vociveravam contra ele, porque os seus olhos não estavam postos nas pedras que seus agoses lançavam contra ele. Mas no rei do universo, de pé, o recebia na glória. Amigos, a fé, ela não olha para baixo, mas olha para cima. A fé não olha para ameaça, mas para recompensa. Estevão era um homem cheio de fé. Hoje nós precisamos desesperadamente de líderes que sejam governados pela fé. Tornamos-nos especialistas em planejamento estratégico. Somos doutores em metodologia. Tornamos-nos peritos em administração. Estamos equipados para assumir o comando de grandes empresas e julgamos com isso que estamos qualificados para dirigir os destinos da igreja. A igreja, ela é governada por outro princípio. Ela é uma agência do reino de Deus na Terra. Por isso que os seus líderes precisam viver pela fé, lutar pela fé, vencer pela fé e ser homens de fé. Precisamos aprender a depender mais de Deus do que dos nossos recursos. Precisamos tirar nossos olhos das impossibilidades humanas para colocá-los nas possibilidades infinitas de Deus. Não andamos pelo que vemos, andamos por fé. Não agimos apenas de acordo com os recursos humanos. Agimos pela fé. Pela fé devemos viver e pela fé devemos morrer. Estevão foi um homem cheio de fé. Estevão também pôde crer que na cruz em Cristo ele havia morrido. E pelo fato de ter morrido com Cristo, Cristo veio ser a sua vida. E ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa revelar esta verdade aos nossos corações. Para que possamos compreender que não há cristianismo sem cruz. Não há vida nova sem a morte da velha vida na cruz no corpo de Cristo. Fora disso, é puro blá blá blá. Não tem cristianismo verdadeiro. Que Deus, na sua infinita graça, revela esta verdade ao seu coração. Amém? Queridos, hoje às 9 horas temos estudo da palavra e também às 19 horas nós estamos aguardando a sua visita para estar conosco em uma de nossas reuniões. Um bom domingo para todos vocês. Deus vos abençoe em Cristo. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0-67-3272-2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos, toda quarta-feira, às 19h30. Reunião de oração, toda sexta-feira, às 19h30. E aos domingos, cultos, às 9h e às 19h. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.